É bom estar assim com esta liberdade, não é? Mas entretanto, houve uma altura em que isto não era possível. Nem no verão, nem no outono, nem na primavera, nem no inverno. E Carlos Brito escreveu este livro, Cadeia do Forte de Peniche, como foi vivida. É da Alteia, editores. Ora, epá, olha, agora que estamos nesta altura de mais tempo para ler, de fim de tarde, muito bom, leiam, que é para não se esquecerem. Este livro tem uma particularidade. Bem, aqui no fim, o nome dos presos de todos que passaram pelo Peniche. Todos. Está cá um bom amigo meu. E são, deixem cá ver, são 1588, 1588 presos. Não é brinquedo, não é brinquedo. Que esses fascínores do Estado Novo Fascista, enfim, tiveram ali, em outras prisões. Falaram em Estado Novo Fascista. Assim que o Estado Novo caiu, a 25 de Abril de 1974, apareceu a gente a querer lutar contra o processo de democratização e disso tudo. À bombada até, até à bombada. Contra sindicalistas, contra tudo. Leiam, de Miguel Carvalho, quando Portugal ardeu. Histórias e segredos da violência política no pós-25 de Abril. É engraçado que aparece por aqui testemunhos e documentos inéditos. É engraçado que aparece por aqui um nome de que eu me farto aqui de falar, que é Basílio Horta. E que aqui é dado como o L de Ligação do Sul com aqueles senhores do Norte, longe de mim, e que são a rede bombista. Eram apenas uns gais que mandavam à bombada as sedes dos partidos de esquerda à vida. Mas pronto, está aqui o nome dele. E, curiosamente, Joaquim Silva Pinto, que acho que morreu recentemente, e que era apontado como o Delfim de Marcelo Caetano, escreveu este livro, Do Pântano Não Se Saia Nado, onde em determinada altura também se fala de Basílio Horta. É verdade. Também está para aqui o nome dele. Há algures por aqui. Leiam. Qualquer um dos dois. É muito interessante para perceber o que se passou uns aninhos antes do 25 de Abril. Este, portanto, ali na Primavera Marcelista, e este, que se passou logo a seguir ao 25 de Abril, e este, para se perceber o que aconteceu muito antes do 25 de Abril, e quantos tiveram que lutar para que o dia 25 de Abril chegasse. Não vamos agora deixar que garotos, rapazolas, faça com que isto possa andar para trás. Não vamos, de certeza. Ah, isto era conselhos de leitura. Longe de mim estar a dizer mal de algum deputado. Oh, longe de mim, claro. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.